Londres, Inglaterra. No inverno de 1983, nós tivemos um problema na região de Maswell Hill, em Londres. Tudo começou quando um cliente ligou por causa de uma privada entupida. O prédio número 23 da rua Cranley Gardens é dividido em apartamentos e kitnets. Os moradores estão tendo problemas com o encanamento há dias. Na época, o engenheiro foi verificar a privada entupida. Ele resolveu o problema, mas comentou conosco depois que nunca tinha sentido um cheiro tão forte no apartamento. Mesmo assim, os banheiros do prédio continuam a entupir. O encanador foi enviado com urgência num sábado de manhã. E quando ele verificou o esgoto embaixo do prédio, viu coisas que não deveriam estar ali. Ele olhou e viu, segundo ele disse, o que pareciam ser pedaços de carne cortada e alguns ossos. Ele descobriu o que estava entupindo os banheiros. Na verdade, era a carne humana. No dia 9 de fevereiro de 1983, eu estava na minha sala, trabalhando normalmente, e recebi uma ligação de Peter Slade, que era o inspetor, trabalhando naquele turno. E ele me perguntou se eu poderia ir a Cranley Gardens, porque estava com um problema. Então, eu entrei numa viatura e fui para lá. Eu nunca vou me esquecer. Estava muito frio, tinha nevado e ficamos ali, diante daquele prédio medonho. E olhamos dentro da caixa onde passava o esgoto, e ele me mostrou quatro pedaços de carne, cada um com uns sete centímetros por dois, dois centímetros e meio, e também três ossos com nós nas pontas. E a primeira coisa que me veio à cabeça era que eles eram de uma mão humana. O encanamento estava entupido até dentro do prédio. Então, sabíamos que o problema tinha acontecido lá em cima. O inquilino do último apartamento é Dennis Andrew Nielsen, de 37 anos, funcionário de uma agência de empregos. Ele costuma chegar do trabalho às cinco e meia da tarde. Quando eu e dois colegas passamos pela portaria do prédio, para esperar por ele lá dentro, nós não tínhamos ideia do que iríamos encontrar. Nós sabíamos que havia um assassino, mas não sabíamos o que ele tinha feito. O Nielsen entrou exatamente às cinco e meia, e antes disso eu tinha ficado pensando duas ou três horas no que eu iria enfrentar. Eu sabia que para uma pessoa jogar um corpo na privada aos pedaços, ela devia ser um tanto diferente. Quando o Nielsen entrou pela porta, eu já tinha tomado a decisão de ser simpático com ele. E eu lembro de dizer, Sr. Nielsen, e ele, sim, sou eu. E eu disse, eu sou o inspetor-chefe, detetive Peter Jay, e vim falar sobre o seu encanamento. Aí ele deu uma risadinha e disse, e desde quando a polícia está interessada em canos entupidos? Então eu disse, bem, me leve até o seu apartamento, que eu lhe explico tudo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro de carne em decomposição. E eu disse, eu estou aqui porque o seu encanamento foi entupido por restos humanos. E ele disse, meu Deus, que coisa horrível. Então eu me aproximei bem dele, cara a cara, olhei bem dentro dos olhos dele e disse, não tente me enganar. Onde está o resto do corpo? E ele pensou um pouco e disse, em sacos plásticos, no outro quarto. Nielsen foi preso imediatamente e levado para ser interrogado na delegacia. Um policial meu, o detetive Steve McCusker, ficou no banco de trás e eu fui dirigindo. E eu não sei o que levou o Steve a fazer isso, mas de repente ele perguntou ao Nielsen, estamos falando de um corpo ou serão dois? E o Nielsen disse, nada disso, acho que são 16. Eu me lembro do volante do carro tremendo nas minhas mãos. Os policiais não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo, porque isso tudo foi dito com uma voz indiferente. Impassível. E por que impassível? Porque tratava-se de um homem sem sentimentos. O único sentimento que ele tinha era quando sentia o impulso de matar, quando era dominado pelo seu outro eu. No armário de Nielsen, havia dois sacos de lixo pretos e vários desodorizadores de ar. Os sacos continham vários pedaços de corpos desmembrados e duas cabeças decepadas. Num caixote há um torso, ossos e um crânio. Embaixo de um armário no banheiro, eles encontram pernas e uma pelve. Eles constituem os restos de três homens. No jardim de uma casa em Cricklewood, os investigadores encontram os restos mortais de pelo menos mais oito. Ele me disse em off que se não fossem 15, teriam sido 150 se nós não o tivéssemos prendido, porque ele não pararia. A história toda era completamente bizarra. Dennis Nielsen nasceu em 1945 em Fraserburgh, uma comunidade de pescadores no nordeste da Escócia. A família da mãe dele morava lá via gerações. O pai foi um soldado norueguês de passagem. Ele era o filho do meio de três filhos. Ele tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Ele não chegou a conhecer o pai. O Nielsen, quando criança, era meio solitário. Ele não tinha amigos porque todos o achavam meio estranho. A mãe dele dizia que não podia abraçá-lo. Ele não tolerava contato físico com ninguém, exceto com o seu avô. Como o pai de Nielsen era ausente, ele criou um laço com o avô. Eles caminhavam juntos, pescavam juntos, coisas assim. O avô do garoto passava semanas longe de casa, pescando no Mar do Norte. Certo dia, ele chegou da escola e a mãe dele disse, bom, você quer ver seu avô? Ele nem sabia que o avô estava em casa, então ele ficou todo animado. Ele foi até a cozinha e em cima da mesa havia um caixão. E dentro dele estava o seu avô. O avô de Nielsen havia morrido no mar e o corpo dele havia sido trazido para o enterro. Ele manteve aquela imagem gravada na mente do avô branco como uma folha de papel. E eu creio que isso o afetou profundamente. O Nielsen diria depois que quando ele viu o avô deitado no caixão, quando o avô dele morreu, foi aí que ele associou pela primeira vez amor e morte num corpo inerte totalmente. A partir desse momento, eu estou convencido, eu não posso provar, mas estou convencido de que sua ideia de amor e sua ideia de morte se misturaram, se mesclaram definitivamente. Quando a mãe dele lhe disse o seu avô foi para um lugar melhor, ele, uma criança de seis anos, pensou, bom, se ele foi para um lugar melhor, por que não me levou junto? Ele às vezes entrava no mar e simulava um afogamento como uma forma de estar perto dele. Aos 15 anos, Nielsen saiu de casa. O Nielsen entrou para o exército servindo especificamente na cozinha e foi aí que ele aprendeu o ofício de açougueiro, uma habilidade que ele usaria de uma forma diferente na vida civil. Em 1983, a descoberta de carne humana entupindo o esgoto do prédio de número 23 da rua Cranley Gardens leva à prisão do funcionário público Denis Nielsen. Ele afirma ter tirado a vida de pelo menos 15 rapazes. Os investigadores descobrem que ele teve uma infância solitária, marcada pela morte do adorado avô. Aos 15 anos, ele foi servir no exército, trabalhando na cozinha. Logo de início, o jovem Nielsen se destacou entre os novos recrutas. Ele gostava de discutir, não de uma forma grosseira, mas, por exemplo, se você dissesse que uma foto era em branco e preto, ele dizia que era em preto e branco. Coisas como essa. Ele gostava de ser do contra. A gente ficava ouvindo os discos dos Beatles, dos Rolling Stones, lendo a revista Parade, que era uma revista de mulher nua da época. Mas ele ficava lendo jornais e ouvindo música clássica. E eu lembro que certa vez houve uma briga na caserna e ele ficou arranhando e dando tapas. Ele não deu socos como a gente. Eu lembro que alguém disse Ah, Nielsen, você é estranho. O adolescente Nielsen tinha um segredo. O mais interessante em sua experiência militar é que teria sido impossível para o Nielsen chegar a confessar que ele era gay para qualquer colega seu. Simplesmente eles não aceitavam homossexuais. Então, quem era gay tinha que manter isso em segredo. Durante o período no exército, Nielsen começou a se interessar por fotografia. Esse era o passatempo dele, a fotografia. Mas era mais do que simplesmente um passatempo. Era a realização dele. Ele costumava pedir aos colegas de exército que se fingissem de mortos como se tivessem sido mortos em combate e depois ele fotografava. Eles achavam estranho, mas concordavam. Nielsen passou 11 anos no exército servindo na cozinha e chegou ao posto de cabo. Eu acho que no fundo ele gostava de intimidar aproveitando a hierarquia militar quando ele tinha que dar ordem e coisas assim. Ele tendia um pouco a intimidar os outros. Porém, pouco antes de completar 27 anos, Nielsen abriu mão da familiaridade e da ordem da vida militar e saiu sozinho no mundo. Vídeo caseiro de Dennis Nielsen, cortesia de Brian Masters. Na Londres dos anos 70, ele encontrou uma forte cena gay. Ele se viu morando numa cidade muito grande onde havia muitos bares gays que ele pôde visitar pela primeira vez. as pessoas eram mais amigáveis naquela época. Elas conversavam mais e a vida em Londres era muito mais animada naquele tempo. Ele não tinha uma má aparência, ele era bastante educado, era uma companhia bastante agradável. Ele escolhia muito bem as palavras, ele era articulado, mas depois de alguns minutos você percebia que ele não estava falando para você ou com você, mas sim falando sozinho, porque ele não prestava atenção em nada além do que ele mesmo estava dizendo. O que você está fazendo para a polícia metropolitana? Você nunca vai fazer um câmera, sabe? Não, 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 não. Eu não vou fazer nada pornográfico. Nielsen entrou para a polícia metropolitana. Não é raro esses indivíduos procurarem uma profissão de autoridade, seja trabalhando como policial, funcionário público ou empregos assim, onde eles podem exercer controle sobre as pessoas. Eles consideram isso estimulante. Ele vivia uma vida dupla. Ele era o policial metropolitano, mas, ao mesmo tempo, ele levava uma vida onde expressava a sua sexualidade. E isso, inevitavelmente, levava a um conflito. Após 11 meses, Nielsen se cansou da polícia e pediu demissão. Ele também ficou desiludido com a natureza passageira dos relacionamentos gays e começou a buscar uma companhia mais permanente. O que ele procurava era um relacionamento, alguém com quem ele compartilhasse a vida. Ninguém ia aos clubes atrás de um relacionamento, as pessoas só iam caçar, era isso que as pessoas geralmente faziam, ninguém ia atrás de um caso ou relacionamento, elas só queriam sexo. Ele começou a trabalhar numa agência de empregos no coração do West End Londrino. Mas o teimoso jovem escocês não se misturava facilmente. Ele não era uma pessoa que fazia amigos facilmente, ele não era uma pessoa que era a alegria da festa, ele era autocentrado demais, ele era egocêntrico demais. Então ele se viu nessa vida de isolamento onde ele achava difícil fazer amigos, onde era muito difícil para ele se socializar de um jeito normal. e esse isolamento significava que ele voltava para casa e se entregava ao álcool. Ele bebia muito, na verdade, eu não sei se ele era alcoólatra, mas ele gostava de se embebedar. E ele também gostava muito de ouvir música. O Nilson ficava mais à vontade com máquinas e objetos do que com pessoas. Então, a música era uma forma de controlar o que ele estava ouvindo. Você não consegue controlar uma pessoa, o que ela vai dizer, como ela vai responder e tal, mas você consegue controlar um toca-discos. Here's to you, Mrs. Robinson. Em 1976, Nilson conheceu um jovem andarilho, David Galichan. Galichan estava desempregado e morava num albergue. Embora eles não combinassem muito bem, Nilson alugou um apartamento para que eles morassem juntos. Avenida Melrose, 195, Crickwell Woods, Londres. O apartamento na Melrose Avenue era bem antigo. Ele tinha móveis que pareciam ter sido comprados durante a guerra de tão velhos. O tapete estava em mau estado e o imóvel era precário. 10 horas da noite estava dormindo e eu estava O que aconteceu? Crash, bang, o que? Tivemos a câmera lá. Tivemos a ver. Tivemos a ver. disso. A whole bloody ceiling falls down. Fall down on me for a start. Rips straight across, hits the dog, poor old pooch, bloody goes up, big row that wakes you up as well. Great chunks. Bloody great chunks of masonry. I think could kill somebody. Look at that. O apartamento tinha as portas nos fundos que dava para um jardim. Ninguém do andar superior podia entrar no jardim. Só ele tinha acesso a ele através dessas portas. You're a big nincompoop. Oi, over here. Over here? Over here, stand up. How long do you think it'll take me to dig the garden? Don't stand there with your hand and your hip get like a big poof. I can't hear you. I can't hear you. Mas o jeito grosseiro e controlador de Nielsen acabava afastando seus companheiros. Come on, everybody. Do you? Do you? Do you? David Galishan o abandonou um ano e meio depois. E o Nielsen sofreu muito, eu tenho certeza. ele era um homem solitário porque no fim todos se cansavam dele e iam embora. Então, o que ele procurava era companhia, um relacionamento e era exatamente isso que psicologicamente e sociologicamente ele não tinha condição nenhuma de ter. então ele começou a convidar mais e mais pessoas à casa dele na esperança de que alguém ficasse. Ele me chamou para morar com ele e eu disse eu acho que eu não consigo suportar suas bebedeiras a garrafa está entre nós você bebe demais você precisa parar se você parasse seria uma companhia muito agradável mas ele não conseguia parar não conseguia parar mesmo ele era muito egoísta era só ele ele e ele ele quase nunca perguntava nada sobre mim o solitário Nielsen se refugiava cada vez mais em suas fantasias mórbidas ele costumava se deitar no chão diante de um espelho e passava tinta azul nos lábios e deixava os olhos como que injetados de sangue e ele tinha prazer em se ver no espelho dessa forma eu não creio que fosse uma satisfação emocional mas uma necessidade profunda de sua natureza que era obviamente pervertida ele fingia que tinha desmaiado e caia no chão aí você tentava acudir e ele ficava deitado lá mas no fundo eu sabia que ele não estava dormindo que não tinha desmaiado que estava acordado ele continuava lá você podia sentar podia preparar uma comida ver tv e ele continuava lá mas eu sabia que ele não estava dormindo eu sabia era sempre nesta posição com os braços abertos estendidos eu acho que ele ficava fingindo estar morto todo esse tempo Nielsen continuou a cumprir o papel de discreto funcionário público ele acordava de manhã ele é funcionário público ele vai para o trabalho e volta à noite e ele cuida do jardim ele cozinha e ele tem um cachorro chamado de Bleep então nisso tudo a banalidade a normalidade de uma vida suburbana mas claro Dennis Nielsen não tinha compreensão do que é uma vida ordinária sabe a vida comum que a maioria das pessoas tem porque ele queria ser extraordinário no primeiro dia de 1979 Dennis Nielsen de 33 anos acordou ao lado de um adolescente que havia conhecido na noite anterior depois o funcionário público diria que não suportou a ideia de ver o rapaz acordar e ir embora houve um momento em que o impulso homicida de manter o rapaz lá de não deixá-lo partir o dominou Nielsen pegou uma gravata passou em volta do pescoço do rapaz e puxou ele ficou surpreso com a própria força no momento do assassinato ele ficou impressionado com a força que tinha porque ele não era um homem forte depois que o homicídio ocorreu e que Nielsen tinha um corpo diante de si então ele de forma muito curiosa começou a cuidar do corpo pela primeira vez Dennis Nielsen tinha a oportunidade de viver as suas fantasias mais secretas e sombrias ele levou o corpo à banheira ele limpou lavou e colocou o corpo numa posição confortável secou o corpo colocou na cama e colocou numa poltrona e... Nielsen conviveu com o cadáver durante uma semana depois ele colocou o corpo nu embaixo das tábuas do assoalho onde ele ficou por quase oito meses se você tem um corpo precisa pensar numa forma de se livrar dele é claro de impedir a identificação do corpo o máximo que você puder o Nielsen era eficiente ele não conseguia se relacionar com uma pessoa emocionalmente mas conseguia se relacionar com um corpo que precisava ser descartado era um problema a ser resolvido e isso era muito mais fácil do que lidar com pessoas e suas emoções o jardim de Nielsen seria a solução ele queimou o corpo do rapaz no jardim da casa da avenida Melrose eliminando o cadáver e espalhando as cinzas aos quatro ventos só em 2005 a vítima seria identificada como Stephen Holmes de 14 anos sua morte seria apenas a primeira eu acho que o primeiro homicídio que qualquer assassino em série comete é sempre a revelação ele tem prazer em matar e creio que é esse prazer que ele sente na primeira morte que o leva a matar de novo de novo e de novo bom nós estamos no coração do bairro do sorro na Old Compton Street e esta era a região que Dennis Nielsen gostava de frequentar ele vinha aqui no tempo livre para esta região e para os bares gays em especial para tentar fazer contato com as pessoas ele tinha contato com muitos jovens que chegavam a Londres achando que aqui realizariam seus sonhos que provavelmente não tinham moradia fixa que talvez tivessem fugido de casa largado a escola pessoas assim as pessoas que o Nielsen ia conhecer eram pessoas que ele instintivamente e com grande faro reconhecia como jovens solitários que sem sombra de dúvida aceitariam um convite para ir a casa dele esses jovens geralmente não são dados oficialmente como desaparecidos então o alvo dele era esse grupo de pessoas assim como de muitos outros assassinos em série enquanto morava na avenida Melrose Dennis Nielsen levou para casa estrangulou e matou 11 rapazes quando você estrangula alguém você sente você pode tocar a pessoa você pega o que estiver a mão e puxa eu sempre suspeitei que o Nielsen matava as pessoas que ele não queria ver indo embora meia noite ou a uma da madrugada os rapazes que ele queria que ficasse os que ele não queria que ficasse podiam ir embora no fim da noite isso pode ser verdade até certo ponto mas eu analiso de uma forma diferente eu diria que ele desejava que os corpos permanecessem lá para que eles lhe mostrassem o controle que ele tinha sobre outras pessoas é isso que é excitante para um indivíduo como o Nielsen é ter controle e domínio completos sobre o próximo o Nielsen usava os corpos das vítimas sexualmente e de outras formas ele queria manter esses corpos por perto quase como se eles fossem um troféu ele queria muito expressar o seu poder a sua dominação total sobre esses jovens mesmo depois que eles estavam mortos depois que ele os matava às vezes ele os levava para o jardim colocava numa cadeira e conversava com eles como se ainda estivessem vivos ele assistia televisão com eles ele conversava com eles ele ia ao cúmulo de chegar em casa do trabalho encontrar o cadáver que ele havia deixado na cadeira de manhã e dizer adivinha o que me aconteceu hoje então isso era um substituto para uma companhia real humana Denis Nielsen era tão egocêntrico era tão desesperado para que a sua opinião fosse a única opinião que contasse e importasse é claro ele achava mais fácil se relacionar com um rapaz morto incapaz de retrucar e ele mantinha o cadáver consigo durante dias até que se tornasse insuportável ele então eviscerava o corpo e enterrava o baço no jardim e também outros órgãos que tivessem apodrecido então depois colocava o resto do corpo embaixo das tábuas do assoalho uma personalidade obsessivo-concursiva onde a pessoa se atenha a detalhes ordem e etc é muito comum em assassinos em séries prolíficos porque esse traço de personalidade os ajuda a enganar a polícia eles sabem o que são evidências materiais eles limpam as coisas meticulosamente e assim por diante depois de um tempo os corpos que serviam de companhia ao Nielsen se transformavam num incômodo pra ele eles atrapalhavam então ele precisava se livrar deles por uma série de razões primeiro eles cheiravam mal e eles atrapalhavam também porque ele queria levar outros rapazes vivos ao seu apartamento eu às vezes dormia lá ou passava o fim de semana coisas assim tudo que eu posso dizer é que o cheiro no apartamento da Mary Rose Avenue era um cheiro de algo podre algo assim sei lá um cheiro de algum animal e era muito forte era realmente desagradável mas nada além disso chamava a atenção nada mesmo sem mais espaço embaixo do assoalho os corpos em decomposição eram cortados em pedaços menores e levados para o jardim no meio da noite ele acendia fogueiras enormes com os restos mortais e disfarçava o cheiro acrescentando pneus e as crianças da rua vinham e dançavam ao redor da fogueira porque achavam divertido sem ter a mínima ideia do que estava acontecendo Denis Nielsen matou e livrou-se do corpo de 12 rapazes sem levantar suspeitas em 1981 ele se mudou para outro endereço onde seu comportamento ficou cada vez mais bizarro entre 1979 e 1981 o funcionário público Denis Nielsen matou e livrou-se do corpo de 12 rapazes em seu apartamento no bairro londrino de Crickwellwood em outubro de 1981 ele se mudou para um apartamento alugado no último andar do prédio número 23 da rua Cranley Gardens em Muswell Hill onde suas fantasias perventidas dariam uma guinada Carl Stotter então com 21 anos conheceu o simpático e gentil Nielsen no bar Black Up em Camden ele me levou para o apartamento ele me levou para o apartamento dele parecia um cara tão legal ele não tinha a palavra assassino tatuado na testa nem nada do gênero ele era legal o que ele fez então foi atacar por trás com uma gravata para sufocá-lo ele tentou me matar ele me estrangulou ele achou que ele estivesse morto mas ele não estava aí ele tentou me afogar numa banheira quando o Nielsen achou que ele tinha morrido ele preparou um rum com coca acendeu um cigarro e deixou escapar meu Deus lá vamos nós de novo como se fosse outra pessoa fazendo aquilo ele descreve como se fosse quase um transe como se estivesse cometendo esse ato sem consciência do que estava fazendo e isso é quase típico assassinos em série dizem que é quase como acordar e pensar oh meu Deus o que eu estou fazendo quando ele percebeu que o homem estava vivo ele pegou uns cobertores esfregou as pernas dele para o sangue circular melhor e acendeu uma fogueira massagem cardíaca respiração boca a boca ele me trouxe de volta à vida eu fiquei lá por três dias é um exemplo clássico do Nielsen ele quis matar tentou matar acreditou que tinha matado a vítima mas aí ele percebeu que o jovem ainda estava vivo e começou a agir como um bom samaritano tentando ajudar o jovem a melhorar Denis Nielsen é capaz de habitar uma espécie de universo paralelo onde ele não se vê mais como alguém que está fazendo o mal mas sim interpreta as suas ações como as de alguém que faz algo bom Carl Stotter não seria o único a ver a simulação de bom samaritano de Nielsen pelo menos outros três rapazes foram estrangulados mas depois puderam partir os ataques não foram investigados pela polícia a maioria dos policiais diz bom você estava praticando sadomasoquismo a culpa é sua você participou e essa humilhação mais a decisão de eu não quero ficar conhecido por esse tipo de comportamento acaba protegendo o assassino em série e tudo indica que o comportamento bizarro de Nielsen não era reservado apenas a estranhos eu caí no sono no chão eu não estava na cama aí eu acordei e ele estava em cima de mim ele estava com uma faca de cozinha mas atrás dele eu vi fumaça havia uma aquecedora a gás que ficava na parede e que aparentemente tinha caído eu não poderia tê-lo derrubado com os meus pés o quarto estava cheio de fumaça e eu disse para que essa faca e ele disse eu estava tentando cortar estava tentando arrancá-lo da parede para não haver uma explosão eu tenho certeza de que quando eu fui dormir o aquecedor a gás não estava ligado porque ele já estava dormindo e era uma noite de clima agradável eu lembro de ter pensado nessas coisas mas depois eu esqueci o assunto mas eu acredito que ele ia fazer alguma coisa ele estava tentando me asfixiar mas nem todos escapavam com vida como todo assassino em série eles começam devagar e depois ficam mais frenéticos e começam a matar mais pessoas em intervalos menores de tempo o vício se torna tão predominante que os corpos começam a se empilhar na rua Cronley Gardens três homens tiveram o mesmo destino que os doze mortos na avenida Melrose mas diferentemente de sua antiga residência o apartamento de Nielsen não tinha espaço embaixo do assoalho ele fervia os crânios para retirar toda a carne e depois cortava em pequenos pedaços para ele a carne daquelas pessoas era igual as carnes que ele fatiava no exército elas não significavam absolutamente nada para ele emocionalmente era apenas algo que ele fazia havia metade de um corpo embaixo da banheira pedaços de outro estavam no armário em sacos pretos no dia no dia em que eu voltei lá no último dia ele não me deixou entrar no apartamento ele estava com um humor mais estranho que eu já tinha visto ele estava completamente agitado eu não entendi o que estava acontecendo aí o cachorro veio descendo pela escada e ele disse segure a porta mas não entre e eu pensei que legal eu conheço você há tanto tempo e você não me deixa entrar no seu apartamento eu pensei ele não deve confiar em mim aí ele levou o cachorro para cima e disse você não entrou né e eu disse não estou parado aqui não estou não entendi nada os esforços desesperados de Nielsen de se livrar dos corpos selariam seu destino no dia 9 de fevereiro o encanamento entupido levaria a descoberta e a sua prisão Scotland Yard lançou sua maior investigação de murder hoje depois de um patologista confirmou que os restos humanos encontrados em um outlet eram partes de três corpos por algum motivo estranho no momento em que disseram a Muswell Hill mesmo sem dar o endereço nem nada eu soube 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 que era ele é ele eu não sei porque eu pensei isso aí uma hora depois eu ouvi com mais atenção e eles disseram Cranley Gardens e era a casa dele eu você pode parar um segundo sob custódia Dennis Nielsen descreveu o assassinato de 15 rapazes com riqueza de detalhes ele não via motivo para criar casa tudo bem já que vocês me prenderam vamos em frente com isso o Nielsen nos deu todas as informações de que conseguiu lembrar nós o interrogamos 16 vezes nos meses seguintes durante os interrogatórios ele foi totalmente tranquilo bastante frio sem remorso ele não mostrou remorso nenhum em novembro Dennis Nielsen foi condenado a prisão perpétua num período de 4 anos ele tirou a vida de 15 rapazes mas será que o assassino gentil nasceu para matar? Dennis Nielsen claramente nasceu com um gene defeituoso que acabaria causando problemas de uma forma ou de outra é como uma pessoa que nasce com um gene que a deixa propensa a sentir raiva ou ciúme ninguém nasce com uma inevitabilidade com relação ao seu futuro o futuro é talhado pela experiência ela pode talhar o gene defeituoso mas com certeza não é o mesmo que dizer que herdou a maldade Nielsen poderia ter se tornado uma pessoa completamente diferente não equilibrada por causa do gene herdado ele ainda teria defeitos mas não seria necessariamente um assassino a ideia de que nasceu mal não faz sentido ele foi criado em circunstâncias relativamente banais comuns houve elementos na vida dele que foram singulares ou que foram difíceis para ele superar mas as circunstâncias da infância dele os sofrimentos e tribulações da infância dele não foram coisas que só aconteceram com Dennis Nielsen e sim coisas que acontecem com centenas de milhares de crianças e se Dennis Nielsen nasceu para matar então essas centenas de milhares de crianças que viveram essas mesmas circunstâncias ao crescer também seriam assassinas então não eu não creio que Dennis Nielsen nasceu para matar você pode nascer com um problema mas você tem que mantê-lo sob controle se você não o mantém sob controle a culpa é sua eu não acho que ele nasceu para matar mas as circunstâncias o fizeram assim o Dennis era necrófilo ele era controlador eu acho que se ele não conseguiu o que queria com uma pessoa como algumas noites ele não conseguiu comigo então se ele quisesse e se ele tivesse bêbado e com vontade eu estou falando de sexo então ele fazia de tudo para conseguir ele fazia qualquer coisa para conseguir qualquer coisa eu creio que essas pessoas em grande parte nascem para matar é um problema biopsicossocial mas a biologia na minha opinião é um componente muito grande nós não sabemos qual é especificamente o problema biológico ou neurobiológico se é genético hormonal químico elétrico um dano cerebral uma combinação de fatores mas é preciso que uma série de coisas deem errado para que um assassino sexual em série seja criado o próprio Dennis Nielsen afirma ter lutado para encontrar um motivo para os seus crimes eu fico impressionado por não chorar por essas vítimas eu não choro por mim mesmo nem por aqueles que sofreram os meus atos será que eu sou uma pessoa fraca constantemente pressionada que não sabia como lidar com isso e que acabou buscando vingança contra a sociedade através do nevoeiro de uma garrafa de bebida ou talvez seja porque eu nasci um homem muito mal mentiras autoindulgentes para mim isto aqui não faz o menor sentido são mentiras autoindulgentes para ele tentar justificar o comportamento dele